A justiça negou o pedido do Ministério Público para afastamento do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Na decisão, a juíza da segunda vara cível de Itabaiana, Tayane Danusa Gusmão, argumentou ser desnecessário o afastamento do prefeito Valmir de Francisquinho e que não há risco ao desenvolvimento processual. Valmir de Francisquinho foi preso em 7 de novembro do ano passado, durante a operação Abate Final. Ganhou a liberdade 15 dias depois. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por suposto desvio de recursos públicos do matadouro do município. Semana passada, Valmir de Francisquinho reassumiu a prefeitura.